Os crimes eleitorais, pessoal, crime, crime, crime eleitoral, ele está espalhado pela legislação, tem alguns crimes que estão concentrados no código eleitoral, tem outros crimes que estão na lei 9.504 de 97, que é a lei das eleições, e tem outros crimes que estão na lei 6091, que é mais especificamente aquela lei que proíbe o transporte de eleitores. Crimes eleitorais estão espalhados pela legislação, basicamente essas três leis que eu falei aqui para você, código eleitoral, lei 9.504 e a lei 6.091, tem crimes eleitorais nessas três leis. E sempre quando a lei considera que um ato é crime, a lei expressamente diz que é crime. No caso da propaganda eleitoral antecipada, a lei não usa a palavra crime, portanto não é crime, mas é um ilícito eleitoral. É um ato proibido, mas não é categorizado juridicamente como um crime, não é crime, mas é proibido, é um outro tipo de ilícito. Tem penalidades, não é pena privativa de liberdade, ninguém vai ser preso por causa disso, tem penalidades, só não é categorizado como crime, é uma infração eleitoral, é proibido, mas não é crime. Então agora vocês vão me perguntar, mas beleza, se você falou que não é crime, então não tem penalidade? Tem, tem penalidade, ninguém vai preso, mas tem penalidade. A lei eleitoral, ela diz que a penalidade para esse tipo de ato é multa de 5 mil a 25 mil reais. Mas calma, calma que eu ainda vou fazer outras considerações, a coisa vai se complicar daqui a pouco. O mais interessante a gente ainda vai falar. Aí você pensa, poxa, multa de 5 mil a 25 mil reais. Pode ser que o cara faça o cálculo de que, ah, se eu for condenado no máximo, 25 mil, vale a pena. Às vezes o cara ali, tem um empresário ali, tem gente para bancar essa multa, às vezes o cara vai preferir pagar a multa. Só que o que acontece, pessoal? Tem uma outra lei, chamada Lei das Ineligibilidades, que é a Lei 64 de 1990. O artigo 22 dessa lei fala o seguinte, Então, aqui, está dizendo o seguinte, que qualquer uma dessas pessoas ou entidades aí citadas, partido político, coligação, o Ministério Público Eleitoral, o candidato, vão poder fazer uma denúncia, ou seja, representar a justiça eleitoral, fazer uma denúncia, falando leigamente, né? Para que seja aberta uma investigação judicial eleitoral, quando ele quer denunciar que uma outra pessoa abusou do poder político ou do poder econômico. Aí, tal fundamento legal é aí, nesse dispositivo, que aparece o famoso abuso do poder político ou abuso do poder econômico. Então, no caso Lula Boulos, no evento, nós temos o ilícito da propaganda antecipada, cuja pena é a pena de multa, multa de 5 mil a 25 mil reais, beleza? Isso aí, ninguém discute. E nós temos a incidência desse artigo 22, por quê? Primeira coisa, esse evento foi patrocinado pela Petrobras. E se é um evento patrocinado pela Petrobras, nós temos aí o abuso do poder econômico, o que dá em sejo a abertura dessa investigação aqui do artigo 22. E você ainda tem, de lambuja, o abuso do poder político, o abuso do poder de autoridade, que é como está escrito na lei, porque quem pediu os votos foi o Lula, que é o atual presidente, e parece que ainda teve lei Rouanet envolvida, quanto a lei Rouanet, eu não tenho certeza, mas quanto a Petrobras, pelo menos os veículos de comunicação todos confirmaram. Então, existe nesse evento um abuso de poder político e de poder econômico em favor de um pré-candidato. Vê que a gente já extrapolou a questão da propaganda antecipada? Então, em vez de ser apenas uma propagandinha antecipada, pagamento de uma multinha, nós temos coisas além disso. A gente já vem pra cá, olha, o artigo 22 dessa lei, que são coisas muito mais graves do que a simples propaganda antecipada fora do período eleitoral. Houve essas duas coisas aqui, claramente. Alguém discorda disso? Então, beleza. A gente já viu que para a propaganda eleitoral, a pena é de multa. Beleza. E pra isso aqui? Abuso de poder político e abuso de poder econômico? Só posso dizer pra vocês que são outras penas. E nós vamos ver quais são elas. É como se fosse uma escadinha. Tem a propaganda eleitoral antecipada, que seria um ilícito menor, e o abuso de poder político e econômico, que seria um ilícito maior. Nenhum dos dois são crimes, mas são ilícitos eleitorais. Então, qual que é a consequência pra isso aqui, que é muito mais grave do que a simples propaganda antecipada? Tá aqui, olha, na própria lei tá dizendo qual que é a consequência. Olha, julgada procedente à representação, ou seja, dessa ação de investigação judicial eleitoral, a gente costuma chamar carinhosamente de AIG, AIG, ação de investigação judicial eleitoral. Julgada procedente à representação, ou seja, se o julgador considerar que realmente houve um abuso de poder político e econômico, ainda que após a proclamação dos eleitos, isso significa o seguinte, que essa AIG pode ser proposta agora, mas talvez ela só seja julgada depois da eleição. A gente não sabe o que vai acontecer nesse meio tempo. Talvez não julgue a tempo da eleição, talvez ela seja julgada depois. Então tá dizendo aí, se for julgada procedente, ainda que após a proclamação dos eleitos, o tribunal declarará a inelegibilidade do representador. O tribunal declarará, ou seja, é uma ordem. O tribunal vai ter que fazer isto. O tribunal declarará, percebe que não tá dizendo o tribunal poderá declarar. Não é poderá, é o tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato. Isso significa o seguinte, que não é apenas o representado, o beneficiário daquele abuso de poder político e econômico que vai ser julgado inelegível. Não é apenas ele, mas ele e todas as outras pessoas que houverem contribuído para a prática do ato. No caso, quem praticou a ação de forma mais explícita foi o Lula. Só que o Lula, ele já é presidente. Ele praticou essa ação para beneficiar o Boulos. O Boulos é o pré-candidato. Só que o Lula contribuiu, contribuiu ativamente. Então, olha, o tribunal declarará a inelegibilidade do representado, Boulos, e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, Lula. Vocês entenderam? Tá aqui, olha. Eu não tô inventando nada, eu botei a lei pra vocês verem se eu não tô ficando maluca. E tem mais, não é só a inelegibilidade. Ineligibilidade. Ineligibilidade para as eleições a se realizar nos oito anos subsequentes. Então, fica oito anos inelegíveis. Tanto o beneficiário do ato, quanto aquele que contribuiu para a prática do ato. Além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade. Então, para aquela eleição, aquele candidato beneficiado por esse abuso de poder político e ou econômico, ele vai ter a cassação do registro e do diploma. Então, espero que vocês tenham entendido que não foi apenas uma propaganda eleitoral antecipada. Então, agora, resumo, resumo aqui dessa live. Temos a propaganda eleitoral antecipada e temos uma coisa muito mais grave, tá? É a escadinha. Propaganda eleitoral antecipada tá aqui, é o ato menos grave. E o abuso de poder político e econômico, que é o ato mais grave. Para, aqui embaixo, para a propaganda eleitoral antecipada, nós temos a pena de multa de 5 mil a 25 mil reais. Perfeito? Para esse ato mais grave, de abuso de poder político e econômico, nós temos essas penalidades aqui. Ineligibilidade por oito anos, cassação do registro ou do diploma. Então, eu acho que a pergunta tá respondida. A pergunta da live era, se isso configura crime, se eles podem ficar inelegíveis? Resposta, se a legislação que nós temos, e eu estou mostrando para vocês que nós temos, se a legislação for aplicada tal como ela é, e hoje em dia no Brasil eu tenho sérias dúvidas sobre se a legislação vai ser aplicada, se a legislação for aplicada do jeito que ela é, ambos ficariam inelegíveis, tanto o Boulos como o Lula, para as próximas eleições que acontecessem nos oito anos subsequentes. E Boulos não tomaria posse, teria o seu registro de candidatura cassado. Já para as próximas eleições, porque esse ato é anterior. Se você quer colaborar com esse canal, com a produção desse conteúdo, se você acha que o meu trabalho vale a pena, se eu estou acrescentando alguma coisa, se eu estou ajudando e vocês querem continuar patrocinando esse canal para que esse conteúdo continue sendo dado, vocês podem clicar aqui na descrição do vídeo e se tornar membros desse canal.